Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, é a primeira vez que a gente vai dar um rolezão com esse volante novo aqui. Tô testando o volante, primeira vez que eu tô andando com ele aqui, vamos ver como que o carro vai se comportar, a gente tem vários ajustes pra fazer no volante ainda, quero regular várias coisas do shift light e tudo mais, vai ser divertido a gente tá junto e testar esse volante aqui junto, acho que vai ser bem da hora e, cara, é um volante full alcantara, você tá vendo que o volante é full alcantara, tem o shift light aqui em cima, o bagulho é muito da hora, velho, muito, mas muito da hora, é o que faltava no interior dessa M2 aqui, eu acho que é um volante que faz toda a diferença no carro, fica muito legal, mostra velocidade, mostra temperatura, mostra bastante coisa, ele copia tudo do painel ali e funciona bem em tempo real, assim, o negócio. Tá afim de ganhar um carro? 2021, cara, vai ser o melhor projeto que eu já montei até hoje, esse carro aqui realmente vai ser um negócio diferenciado, tirei o carro 0KM, comprei mais de 80 mil reais em peça, tamo terminando de montar o carro, vai chegar todas as peças pra ele agora, final desse mês, comecinho do próximo aí, a gente já termina de montar o carro, vamos trocar o interior, vamos trocar o exterior, o carro vale 160 mil reais, quem não quiser o carro, quiser o Pix, dia seguinte, tá na conta, mano, essa rifinha aqui vai dar dor no coração, mandar o carro embora depois, porque o projeto vai ficar sensacional, vai ter 400 cavalos, vai ter o body kit completo, vai ter interior, vai ter tudo, tudo, tudo que dá pra fazer nesse Civic aqui, a gente vai fazer, então participe aí, o link tá aqui na descrição, e meu amigo, cê é louco, hein, isso aqui pode mudar a sua vida, cê é louco, cê imagina o que dá pra fazer com 160 mil reais, meu Deus do céu. Ó, vamos botar umas marchas aqui, ó, você vê que ele já começa a acender aqui, ó, nos 3 e pouquinho, ó, já eu programei pra ele começar a acender as luzes nos 3 mil e poucos RPM, vamos ver como que ele vai ficar de alta, eu quero levar ele até os 7 mil giros, que eu troco de marcha nesse carro aqui, em 7 mil, 7.200, a turbina já não tá rendendo mais aquelas coisas, eu já bato marcha já, mas eu quero ver como que ele vai chegar até lá, porque a gente tem que regular o delay e tudo mais, tem várias coisinhas pra gente regular nesse shift light aqui. Então se inscrevam no canal, tudo aí tem vídeo novo, são 300 por dia, muito controle diferente pra vocês, sempre atrás de carros novos, sempre montando vários carros legais, se inscrevam aí, deixa o like pra dar aquela força. O volante tá bem firme no lugar, isso é uma coisa boa da gente testar também, porque tirou tudo, né, teve que desmontar tudo, desmontar todos esses conectores e tudo mais. Quem quiser ver o vídeo completo, cliquei aqui em cima que tem o vídeo completo pra vocês, montando esse volante aqui certinho. Olha que louco. Mano, essa BMW aqui, essa M2, é um 6 cilindros em linha, biturbo, mano, isso aqui é muito forte, velho. É a BMW hoje mais rápida do Brasil aí, esse carro tem quase, vai ter mais de mil cavalos, hoje ela tem 720 de roda. Dá uns 860, 870 de motor aí, mais ou menos. O objetivo desse carro aqui é vinho próximo dos mil de roda. Queria uma partidinha pra gente acelerar, acho que vai dar, vamos ver. Nossa, perfeição, velho. Perfeição, é exatamente o que eu queria, pelo jeito. Exatamente o que eu queria. Parece que tá configurado bonitinho. Ó, porque eu acho que é desse lado, deixa eu ver se é desse lado. Aqui, clica. Não, não é desse, é desse aqui. Aperta e segura, tá vendo? Ele entra no modo de configuração. Aí você consegue, aqui volta pra onde tava antes. Esse aqui eu não sei pra que serve, pra falar a minha verdade. Vamos entrar nele aqui pra ver. Ele troca, vamos ver o que serve isso aqui. On, off. Isso aqui não serve, vamos testar, vamos deixar esse aqui desligado. E vamos ver esse aqui, esse aqui é a cor dele. Ah, essa aqui é a cor do, é a cor dos LEDs, desses LEDs aqui, ó. LED 1, olha lá. Vamos ver qual que é esse aqui. Esse aqui deve ser o LED yellow, white, white, green, blue. Acho que tem um monte de cor, vamos deixar no vermelho. Ou não vamos mexer nesse trem, vamos deixar ele, vamos voltar ele pro amarelo. Vamos só testar ele sem, sem mexer em nada aqui, porque você tá ligado, né? Se começa a futricar muito, daqui a pouco nada mais funciona. Vamos ver se, se ele continua acendendo os shift lights. Eu acho que aquele ali é pra, é exatamente pra regular o shift light mesmo. Vamos ver. É, isso mesmo. Agora que eu, eu apertei pra desligar, ele desligou o shift light. Que é a parte mais da hora, né? O shift light é o que eu não quero desligar. Vamos ligar ele aqui de novo. É, lá. Aí eu aperto aqui pra entrar. Deixar ele ligado agora. Pronto. É, pelo jeito dá pra... Ele até piscou de novo aqui. Ele tem... Você viu que ele tem várias cores, várias opções. Dá pra mudar tudo nisso aqui. Isso que eu acho da hora desses volantes, assim, que você compra aftermarket. Você regula tudo o que você quiser e ainda mais um pouco ainda. Eu posso fuçar ele aqui o dia inteiro. Que eu acho que eu não vou achar todas as funções dele ainda. Eu pisei a do mal ali. Quero bater umas marchas, tá ligado? É que... Esse carro que vocês estão ligados aqui, esticou uma marcha, já tem gente na frente. É muito, muito, muito forte. Olha que vai dar pra esticar uma marchinha. Muito louco, velho. Esticou uma... O que eu falei pra vocês? Esticou uma marcha e acabou. Não dá mais. Muito cabuloso, velho. Reduziu uma aqui de terceira, hein. Ô, mano, que da hora. Eu tô acostumado a olhar pro RPM desse carro aqui. Eu não tô acostumado a ficar olhando pro shift light, né. Porque... Olha lá. Ó, terceirinha. Ele tá piscando perfeito. Tá piscando perfeito pra trocar as marchas. Não tem que fuçar mais nisso aqui, não. Deixa eu voltar. Voltar de novo. Vamos ver o que que é esse próximo aqui. Vou tricar nesse agora. Ah, 0 a 100. Esse aqui eu não vou mexer, não. E tem as configurações gerais aqui também. Vamos ver o que que é isso. Ah, esse aqui é pra configurar, ó. Aqui eu configuro quando que eu quero que as luzinhas comecem a acender e quando que eu quero que elas parem, tipo, que elas pisquem todas. É, esse aqui é o do... Olha lá. Ó o minizinho vindo aí. 7.000 RPM, ó. 7.000 é o lugar certinho que ele tem que ir, que ele acende pra eu trocar de marcha. É isso que eu quero mesmo. Bem legal. Tem esse lap time, vamos ver que essas informações aqui que que é. Esse aqui é só um monte de código do volante. Nada demais. A galera tá instigada hoje. O minizinho acelerando ali. Aí a gente volta nesse aqui, aperta aqui. Pronto. Pra mim a tela favorita, acho que é a temperatura aqui, ó. Temperatura de óleo e temperatura de água. Muito louco isso. É massa que você consegue acompanhar, tipo, porque no painel do carro não mostra, tá ligado? E como esse aqui é ligado na OBD2 ali, então você consegue acompanhar em tempo real as temperaturas do carro e tudo mais. Tudo certinho, perfeitinho. Isso é muito louco. É exatamente o que eu queria isso daqui. Ó, tá vendo que ele tá quase... Ó. Vamos acelerar devagar só pra ele dar, ó. É, 7.000 RPM que ele começa a piscar pra você trocar de marcha. E você vem reduzindo, ó. Ele vai acendendo os LEDs. É muito louco isso. Queimado a lanterna desse... Desse A3 aí. Aí a lâmpada, graças a Deus, não é... Não é LED. Putz, se fosse LED o cara tava lascado. Ok, irmão? Aí o bagulho sai caro, hein? Tá maluco. Gente, meu celular tá sem internet. O que tá acontecendo aqui? Sem sinal o bagulho. Desetar esse trem. Aí agora voltou. Será que ele não me mostra nada? Aí zoou tudo rolê. Caraca, velho. Ó, é exatamente o que eu queria isso. Muito, muito, muito legal. Olha como da outra cara no carro tem o volante com shift light e tudo mais. Eu tô na dúvida se eu compro um desse aqui, ó. Deixa aí nos comentários. Quero saber de vocês. Será que eu compro um desse? Dessa mesma textura do painel? Aí ele vai... Dá pra ser os dois de carbono. Tá vendo que tem dois aros aqui, né? Tem esse e esse. Dá pra ser esse e esse de carbono. Dá pra deixar esse aqui original ser só esse de carbono. Eu pensei... É que eu não encontrei, na verdade. O que eu pensei que seria da hora seria esse aqui de Alcântara e esse aqui no meio de carbono igual esse. Aí seria a nata. Deixa aí qual que vocês acham que seria a combinação da hora ou se deixa a original mesmo. Vocês acham que ficaria legal nesse carro. Acho que tudo ficaria legal porque esse carro aqui combina meio que com tudo. Mano, esse carro é bonito de qualquer jeito, mas sempre dá pra melhorar. Esse caminhão quer trocar de faixa? Pra lá, então. O minizinho tá indo pra lá. Vamos pra lá também. Isso aí é louco. O trânsito dá pega, né? Tá maluco. Veio a balançada que deu ali. É massa que como você tá acelerando tudão, ele já cai na próxima marcha, ele já continua ligando o shift light. Ó. Pé fundo, né? Ele já cai na próxima marcha, tipo, já com o shift light ligado, já. Ele já cai mais ou menos na mesma... Quartinho, ó. Quartinho, ó. Nossa, lixou tudo ali. Meu Deus. Meu Deus. Tá úmido essa estrada. Você é louco? Lixar tudo de quarta, desse jeito. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Ai, que sinistro. Esse carro é cabuloso, velho. Você tem ideia? O que é um carro... Lixar de quarta. Tipo, a 130 por hora. O bagulho é muito insano, velho. É um carro que tem que tá o tempo todo ligado, sabe? Se você... Cara, se você bobear, é muro, tio. É muro. Esse aqui é sinistro por causa disso. Se você quer andar com... Tranquilinho, você anda com os controles ligados. Se não... É muita força, cara. Ó, ficou a mais esse volante. Agora você fica com a puga traidoreira, né? De dar um tudão aqui. Ó, aqui tá... Tá zoado. Vai ser curva ali na frente. Não vai dar certo, né? Cada coisinha que a gente vai colocando no carro, né? Vai deixando ele mais... Especial, digamos. Tem sempre aquele balanço, né? Entre as coisas que são da hora e as coisas que começam a passar um pouco do ponto. E eu acho que... Por exemplo, esse volante aqui, no caso, ele tinha uma apliquezão de carbono, um míssil aqui no meio. Tá até no outro volante ali, ó. O volante antigo tá aqui, ó. Que eu acho que... É, tá... Dá pra ver mais ou menos, tá vendo? Que tem um aplique de carbono aqui. Eu acho que isso aqui ficaria demais nesse carro. Porque ele já tem muito pedaço em alcantara, muito pedaço em carbono e tal. Então, eu acho que não combina pegar e colocar um volante desse, esse daqui, full carbono. E tipo, e carbono sem ser o dry carbon, que é igual esse daqui. Então, tem aquele balanço do que é legal e o que fica... Começa a ficar demais. Sai de pedagem, né? Vocês estão ligados daquele jeito. Ainda mais que tá meio molhado. Ah, tá chovendo. Por isso que não tá grimpando. Agora eu entendi. Que não era possível. Esse carro aqui tem... Esse carro tem muito chão, tá ligado? Mas tem que... Tem que estar nas condições certas. Senão, não dá. E você viu que ele anda reto, né? Ele... Ele anda reto se você quiser manter ele no trilho reto. Agora, se você quiser que ele ande de lado, irmão, o bagulho anda muito de lado. Você viu ali que ele veio atravessando tudão. Eu vim segurando o carro, metendo marcha e o carro vai caminhando. E vai andando relativamente em linha reta. Isso que eu acho da hora. O carro não faz nada por você. Você faz tudo pelo carro. Pô, Luan, mas o carro é automático. Você vai falar que o carro não faz nada por você? Ele troca as marchas e tal. Realmente. Tipo assim, se fosse manual, seria... Cara, eu não sei, velho. Eu não sei. Eu tenho uma dúvida cruel nesse carro aqui, sabe? Porque eu não vou transformar esse carro aqui em manual, tá? Não tem como. Tem como, mas é muito trampo. Não vale a pena. Esse câmbio aqui é do caramba. Mas você falar pra mim, Luan, qual é o mais divertido? Eu de verdade não sei. Por quê? Esse câmbio, ele é muito bom. O câmbio manual é muito divertido. Mas esse câmbio é divertido porque ele faz muito bem o trabalho dele. Que é passar as marchas rápido, fazer, entendeu? Então, é difícil eu falar pra você que o outro seria melhor. Exatamente isso. É difícil eu falar que o manual aqui seria mais divertido do que o automático. Seria melhor mais divertido em algumas coisas e menos divertido em outras. Por uma saídinha dessa de pedágio, você não consegue emendar a marcha igual a emenda aqui no automático, entendeu? Você viu que eu tava de quarta ali fritando tudão. Então, no manual não faz a mesma coisa. Vai dar pra dar uns fritão, lógico, você vai poder chamar na embreagem e tal. Você guarda o pé no acelerador. Mas é diferente. É diferente. Os dois são da hora. Realmente os dois são bem legais. Cada um faz o seu trabalho de uma maneira diferente. A gente tá parando ali na frente. É isso mesmo? Trânsito zaço. Míssel aqui. Aconteceu algum acidente, alguma coisa. E é massa, tipo, a visão do volante, principalmente ali saindo do pedágio, é muito louca, né? Porque o bagulho vem dando no corte, assim. É, pegamos um transitozinho aqui agora. Infelizmente. E já deu pra ver que o tanque já baixou lá já, ó. Uma outra coisa que esse volante é muito gostoso. Cara, esse carro aqui é impossível não transpirar as mãos dirigindo ele, velho. É impossível, mano. Se você falar assim, ah, minha mão não transpira eu dirijo esse carro, é porque sua mão não transpira nunca. Porque se você... Todo mundo que anda, você anda de passageiro nesse carro, a mão já transpira já. O bagulho é muito sinistro. Vou passar pela costa, mas tá todo mundo passando. Vamos passar por aqui também. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue agilizar o passo aqui. Nossa, tem um monte de coisa. Acidente reportado. É, acidente reportado na frente ali. O que será que aconteceu? Pelo menos tá chegando no acidente já. Nossa, o maluco tá com as rodas pra fora ali. Tá do lado o acidente já. É bem... Essa sub... Aqui é uma subidona míssel, assim. E tem o radar ali na frente. Direto dos bestas, bate aqui. O cara freia pro radar, o outro vem e plau atrás. Adoro chuva e sol, cara. Nossa, tô indo lá tirar umas fotinho da DM2. Vai ficar do caramba essas fotos na chuva e sol. Aqui, ó. Aqui é o radar. E logo aqui... O acidente é um pouco mais pra frente ali ainda. O acidente é frente. Redobra a tensão. Continuar gravando só pra mostrar pra vocês o acidente ali. Quem não quer mais... Os assuntos do volante já foram... Já foram encerrados. Aí, ó. Mostra a pressão de turbo. Olha que da hora. E quantos por cento você tá usando de motor. Isso eu acho bem legal. Quantos por cento você tem de combustível. E qual que é a voltagem da bateria. Aqui... Aqui... Aqui é um negócio de volta. Nem sei pra que serve exatamente. E aqui os RPM e a velocidade que você tá. Eu gostei desse aqui. Eu quero ver quanto que esse carro usa de pressão. Quanto que aparece aqui de pressão. Nossa... Olha lá, ó. Proíza dos caras. Nossa, bateram de lado. Como, velho? O cara rodou aqui na chuva, será? Os caras não estão de M2 pra rodar na chuva. Isso aqui no molhado, velho. É um perigosaço. Você é louco. É muito sabonete. É porque esse carro... Aquele tem 115 quilos de torque. Então... É muito torque, irmão. Muito, muito, muito torque. Qualquer pisadinha que você der... O carro vai lixar, entendeu? Ainda mais na chuva, mano. No seco ele já lixa. Imagina a chuva. Você é louco. Deixa eu ver aqui. Preciso pegar uma retinha pra brincar assim. Vou fazer isso numa descida. Numa olhada é a pau. Eu queria dar uma pisada pra ver a pressão de turbo. E eu quero ver também ele... Mostrar pra vocês como o carro se comporta na chuva, tá ligado? Como ele lixa bonito na chuva. Ó, tipo... Se não tivesse ninguém aqui, ó... Dá pra tentar fazer uma curvinha dessa aqui de lado, ó. Ó, 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 ó. Isso é muito louco. Nossa senhora. Você tá maluco. É, vem 1,3 kg, assim, só encostando o pé. Isso aqui vai ser legal pra vocês acompanharem nos vídeos aí a... As pressão de turbina do carro. Porque não tinha nenhum lugar, né, pra ficar vendo a pressão de turbo desse carro aqui. E agora com o volante, dá uma outra cara. Isso é louco. Fica da hora demais. Ó, chuvinha, hein? Vamos ver. Você tá maluco, velho. Que que é isso? Eu não vi quanto de pressão eu tava usando, não. Não dá pra olhar. É muito torque, irmão. Você é louco. E isso meio pedal, tá, galera? Tipo assim, vocês viram que eu bati quartinho ali, mas eu fui controlando o pedal do carro pro carro não, tipo, não traseirar tanto. Meio pedal, assim, colocando a tina do pé e o bagulho lixando tudão. É muito louco. É muito louco mesmo isso. Oiê. Ai, que da hora. De quinta marcha, irmão. Lixando de quinta. Você tá maluco. Esse bagulho na chuva é muito sinistro. Não dá, não. Adorei, mano. A combinação do volante ficou da hora. Combinou com o carro. Realmente é um troço que faz toda a diferença. Esse bebezinho aqui merecia um a mais, tá ligado? E esse volante aqui é muito a mais. Muito, muito louco. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem o like aí pra dar aquela força. Todo dia tem vídeo novo. São três vídeos por dia. Muito controle diferente pra vocês. Se vocês curtiram esse vídeo e querem ver mais vídeos assim, cliquem aqui em cima. Querem se inscrever no canal, cliquem na bolinha aqui. E valeu, Tread. A gente se vê no próximo vídeo.